Olá, está no AllSight Notícias, o boletim do Grupo Sight que trará até você as principais ações do grupo, projetos, pesquisas, participação em eventos, desenvolvimento de ferramentas e recursos educacionais, além de entrevistas e reportagens especiais sobre saúde, inovação, tecnologia e educação. Nessa primeira edição, você conhecerá um pouco mais do Grupo Sight, seus objetivos, produtos e perspectivas. E mais, saberá as últimas novidades da Unações UFMA, universidade ligada ao Grupo Sight. Criado recentemente, o Grupo Sight prioriza em suas ações as áreas de saúde, inovação, tecnologia e educação. O grupo tem como missão o desenvolvimento de pesquisas e recursos educacionais favoráveis à construção do conhecimento para oferecer experiências inovadoras, que agreguem valores à sociedade. O Grupo Sight é registrado no CNPq e certificado pela UFMA. Com uma equipe multidisciplinar formada por professores, pesquisadores, estudantes e técnicos, o grupo atua em três grandes áreas. Na área de educação à distância, desenvolve cursos com ambientes virtuais de aprendizagem e recursos educacionais personalizados, com um modelo pedagógico pautado em métodos ativos de ensino, em que o estudante é o centro do processo ensino-aprendizagem. No campo da pesquisa e inovação, o grupo realiza pesquisas aplicadas a fim de aprimorar os processos produtivos e desenvolver sistemas que permitam uma gestão competente e um eficiente apoio acadêmico aos cursos à distância. Desenvolve ainda soluções tecnológicas para auxiliar a gestão e operação de cursos na modalidade EAD ou presencial, além de materiais como recursos educacionais multimídias e jogos. O Grupo Sight nasceu da ideia de várias instituições, iniciado pela UFMA, já com as suas parcerias que já tinham projetos anteriores. Esses projetos são voltados para a área da educação, na área da saúde. O Grupo Sight é saúde, inovação, tecnologia e educação. Então, são esses os pilares do Grupo Sight. E o Grupo Sight tenta atender a sociedade com projetos na área educacional que levem qualidade, levando uma tecnologia de ponta. E essa parceria é importante com as outras instituições, pois forma uma equipe multidisciplinar, com várias competências, competências diferentes. E isso é importante, porque a gente consegue levar para a sociedade projetos com qualidade na área educacional. Agora vamos falar de números. A Unasus UFMA, projeto ligado ao Grupo Sight, acaba de atingir a marca de mais de 75 mil matrículas. Isso apenas nos três primeiros meses do ano. Esse sucesso se deve a uma gama de fatores, todos eles atrelados à busca pela excelência no ensino à distância, por meio dos mais eficazes recursos educacionais. E para quem procura por capacitação, a Universidade está com inscrições abertas para o curso de Gestão e Financiamento das Ações de Vigilância em Saúde, uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. Todas as informações estão no site da Universidade. Nós ficamos por aqui. Estas e outras informações você confere no nosso site e nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto